Divino Rufino, chegando agora no Balanço Geral, a atenção você motorista, a Rua 12 no Jardim Goiás, ela está interditada para a obra. E o Divino vai mostrar que rua é essa e qual o motivo dessa interdição. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, período chuvoso tá chegando, período chuvoso de verdade, né? A gente teve chuvas atípicas e a Prefeitura tá realizando obras de drenagem pra prevenir alagamentos. Aqui no Jardim Goiás, neste momento, o Joãozão vai mostrar pra vocês as máquinas da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia trabalhando aqui na Rua 12 pra prevenir o alagamento da Avenida H. Essa obra promete, então, evitar alagamento da Avenida H, que é um problema histórico de Goiânia. Nós vamos conversar com o Secretário de Infraestrutura, Denis Pereira, que vai explicar pra gente o que já foi feito aqui na região, o que vai ser feito ainda. Essa interdição começou hoje, 5 horas da manhã, aqui na Rua 12, e vai até quando, hein, Secretário? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oloares. Essa obra, como você mesmo colocou aqui, muito esperada há décadas, pra que nós possamos, de uma vez por todas, resolver o problema de alagamento aqui dessa ponte da Avenida H. Quem não se lembra, né, ano após ano, essa imagem que impacta os goianienses, que é de carro submerso ali na ponta da Avenida H. Então, são mais de 2 quilômetros aqui de intervenção, de aumento de toda a capacidade aqui, de absorção dessa água da chuva, das galerias pluviais. Nós já terminamos ali a parte da Avenida H, já terminamos também aqui na parte da Rua 14, e vamos fazer essa interdição de 130 metros na Rua 12. Então, o trânsito vai ser aqui, todo ele, realocado pra 14A e também pra Poupa Jamel Cecílio. A gente acredita que, nos próximos 2 semanas, a gente possa concluir e liberar o trânsito nessa região. Rua 12 interditada, então, nas próximas 2 semanas. A gente pede, então, paciência pra quem precisa trafegar por aqui, né, Secretário? Sem sombra de dor. Nós sabemos o quanto essa região é uma região que tem muito impacto de trânsito. Agora, é uma obra extremamente esperada, da obra que a Prefeitura de Goiânia, o prefeito Rogério, tem determinado, que nós possamos enfrentar os problemas de drenagem da cidade. Esse é um dos grandes gargados de drenagem urbana na cidade de Goiânia. A determinação do prefeito foi que nós pudéssemos resolver o problema nessa obra, mas impactar minimamente possível a questão do trânsito. Claro que não existe obra dessa magnitude, obra de quase 5 milhões de reais, mais de 2 quilômetros, de toda a troca, ou seja, o aumento da tubulação, sem o mínimo de transtorno de impacto. Mas, ao lado da Secretaria Municipal de Mobilidade, nós temos feito aqui a obra em trechos, exatamente para que nós possamos ir aumentando, tocando a obra e diminuindo o impacto do trânsito nessa determinada região. Extremamente importante dizer que essa obra é esperada por muitos anos e que, de uma vez por todas, nós vamos resolver o problema aqui da ponte da Avenida H. Secretário, vamos só reforçar para o pessoal que está assistindo a gente, os motoristas. Motoristas, onde vai ser feito, então, onde está ocorrendo o desvio, para não passar aqui pela Rua 12, nesse trecho, exatamente aqui onde nós estamos? Exatamente. O desvio é exatamente aqui de 130 metros, é da Rua 14, 14A até a Rua 12, que chega até a Jamel Sicílio. Então, esses 130 metros, que sai da 14 até a 14A e a Rua 12, para que o motorista, nessas duas semanas, possa evitar esse trânsito. Volto a dizer, é uma interdição pequena, uma interdição de 130 metros, mas que vai ser extremamente importante para nós cumprirmos o cronograma dessa hora. E, em breve, vai ter obra também na Jamel Sicílio? Sem sombra de dúvida. A exemplo dessa obra aqui, nós fizemos a questão de fazer esse fechamento exatamente no período de feriado e de final de semana. Também na Jamel Sicílio estamos fazendo todo um cronograma especial para quando formos fazer essa interdição na Jamel Sicílio, também que seja feita no final de semana e, de preferência, no feriado prolongado. Denis, e tem obras de drenagem da Prefeitura em várias regiões da cidade? Sem sombra de dúvida. Essa é uma determinação aqui do Prefeito Roger, que nós possamos enfrentar essas obras, esses pontos de alagamento. Em mais de 99 pontos de alagamento, a Prefeitura de Goiânia já fez algum tipo de intervenção em mais de 70 pontos. Para se ter noção, obras como essa, como é o caso ali da região do Baio Feliz, que a obra está mais de 50% de andamento. No Parque Oeste Industrial também é obra de drenagem, assim como no Baio Goiás, assim como na região do Belvedere, na Avenida C, assim como no Solar Vila, assim como na Chácara São Joaquim. Enfim, são obras de drenagem espalhadas por toda a cidade de Goiânia porque nós possamos, de uma vez por todas, dar mais qualidade de vida para os nossos goianianenses no período de chuva. Nós conversamos com o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Denis Pereira. Muito obrigado pela participação. Então, Oloares, só reforçando, a interdição aqui na Rua 12 e no Jardim Goiás começou hoje às 5 horas da manhã e vai durar pelas próximas duas semanas. É, só lembrando que essa Rua 12 é aquela que passa, né, Divino? Quem está saindo lá do Serra Dourada, passa aí próximo ao Parque Flamboiã e vai em direção ao Shopping Center. A H é aquela que tem aquela pontezinha que a gente passa debaixo da Jamel Cecílio que a gente passa com o coração na mão, né? Quando está chovendo, ela alaga, alagava e também ela é muito baixa, né? Você passa jurando que o carro vai, o teto do carro vai passar debaixo dela, né? Aquela pontezinha que tem na Jamel Cecílio que você sai lá nos fundos do Shopping Flamboiã. É aquela que toda vez que chove, alaga e tomara que essa obra realmente evite aqueles alagamentos que a gente já vinha registrando. Todo ano a gente registra aqui no Jornalismo da Record. Obrigado, Divino Rufino, trazendo a informação para você.